e fala pessoal eu vou só dar um pouquinho de uma dica né porque o certo mesmo é depois eu fazer o que pegar uma válvula desmontar e mostrar como fazer tá certo agora também fazer outro um explicar depois de o que danifica ou não se é bom se ou se é não né mexer na válvula distribuidora para poder mandar o sinal mais rápido eu tô respondendo isso aqui porque foi um comentário até de não só falar de uma pessoa né de um inscrito mas de várias pessoas que também tem essa dúvida para você poder mandar mais ar lá para carreta a carreta né carreta por reboque não importa se seu caminhão tem válvula distribuidora então é ele deve ter algum reboque né deve ter algum reboque ou tinha algum reboque né então quando você quer mandar mais ar para carreta onde você deve mexer na válvula distribuidora deve mexer nela você deve mexer na válvula reguladora de pressão nessa nessa de garrafinha você deve mexer na válvula secadora válvula pu né onde deve mexer então isso vou falar para vocês espero que vocês gostem lembrando que na descrição vai ter vários vídeos né várias playlists lá entra na descrição aperta para dar uma olhadinha segue também esses cards também de vídeo você é novo no canal se inscreva se você gostar do vídeo deixa um like se não gostou deixa o deslike né porque isso também ajuda porque ajuda muito na plataforma do youtuber que é o youtube é uma plataforma né ele que esse negócio que entende então dá uma olhada nessas coisas pessoal e lembrando é sobre whatsapp eu não consigo responder a todos no whatsapp tem até um grupo tem até um grupo né que eu criei né tá em um vídeo aí que eu fiz eu deixei lá o link né para poder entrar no grupo porque muita gente eu não consigo não adianta dizer que consigo não consigo e pessoas estão ligando para mim mandando mensagem mas de números que eu deixei no canal sim no vídeo mas há dois anos atrás há três anos atrás há um ano e poucos meses atrás e nesse momento agora tudo mudou a correria tá maior tudo tá mais puxativo para a gente né na correria não tem como responder a todo mundo não vezes quando eu entro no whatsapp respondo a pessoa que responda ali mas o restante é não consiga tudo não tá bom então mostrar vocês aqui onde a gente vai mexer não que eu vou mexer hoje mas onde você deve mexer tá bom se melhora ou não bom vocês estão vendo mais uma vez o motor mano não mexe no motor não mexe na caixa não mexe em nada é a válvula olha lá e a válvula secadora tem tá tá suja ela não tá não tá suja tá imunda né isso aqui é a válvula secadora eu vou mostrar para vocês aqui a válvula distribuidora a válvula secadora você pode regular ela desregular o que for ela nunca vai mandar mais a para carreta para o reboque esqueça isso a válvula a válvula secadora ela é responsável para você aumentar a pressão do balão de ar no caso a quantidade né digamos está em 8 você quer colocar em 9 em 10 em 11 em 30 em 40 ela serve para você aumentar a quantidade de ar do balão ou para diminuir a descarga dela sossegar só isso mesmo ela não mandar para lugar nenhum só enche o balão de ar para poder alimentar a carreta reboque o caminhão ok agora a válvula distribuidora que eu mostro agora que é vocês vocês vão ver aqui então pessoal tô aqui debaixo do caminhão isso é uma válvula distribuidora ok distribuidora todos os caminhões que carrega reboque ou que tem carreta tem uma válvula distribuidora se o seu caminhão tem uma válvula distribuidora e não carrega reboque nem nada né nem carreta nem nada é porque um dia ela usou a certa onde trabalhou com isso então quem é responsável para mandar mais a não é mandar mais a né não é mandar mais a é mandar o sinal mais rápido o sinal mais rápido é igual a válvula de pedal que também tem aí na descrição como envenenar a válvula de pedal que eu já fiz vários vídeos né como trocou reparo dela tudinho para poder mandar o sinal mais rápido no caso que a válvula distribuidora ela recebe um ar do balão de ar enche ela enche aqui vem uma mangueira de ar da válvula quatro circuitos que alimenta ela que é o número 23 dela já sai uma mangueira de ar contínuo também que vai direto para a mão de amigo ok as outras mangueiras é estacionamento é quando pisa no freio freio de reboque maneco né que é uma net no caso também então quem é responsável para liberar o ar mais rápido o sinal mais rápido para quando você precisar no freio o sinal e muito mais rápido é ela ela que faz a função agora para você mexer tem que essa tampinha aqui é ter essa tampa só que tem vários tipos de válvula distribuidora esse modelo aqui como vocês estão vendo deve ser igual de vocês aí tem que tirar essa tampinha aqui de quatro parafusos para poder colocar uma chave aqui dentro para ver se consegue regular né você vai apertando parafuso e ver se vai mais rápido o sinal ou vai desregulando para ver se vai mais rápido o sinal eu vou ter que uma válvula dessa poder fazer para vocês ver né não só dessa aqui vai também de outros modelos tá bom isso é o que eu tenho que passar para você só até agora espero que vocês gostem aí e esperar até eu só conseguir essa válvula para poder fazer para gente esses vídeos dessa daqui de outros modelos tá ok outro vou você consiga ter um contato com alguns colegas também né Deus queira que eu consiga então tchau pessoal